Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita nova de brigadeiro vegano. Eu digo que é uma receita nova porque eu já coloquei aqui no canal uma receita muito antiga, logo quando eu criei o canal, que é uma receita de brigadeiro vegano, mas que tinha que derreter uma barra de chocolate vegana pra poder fazer a receita. Então eu criei uma receita muito mais prática, mais rápida de fazer, que ficou deliciosa, super cremosa. O brigadeiro ficou assim uma delícia, ficou bem cremoso, bem macio e no lugar da barra de chocolate eu coloquei cacau em pó. E usei também a receita anterior do leite condensado de leite de coco, que é uma receita nova também, que é uma receita bem mais fácil de fazer, mais rápida de fazer e ficou deliciosa. Então, como sempre, veja a receita logo e daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas pra vocês fazerem essa delícia perfeita, tá? Veja a receita agora e daqui a pouco a gente conversa. Para fazer o brigadeiro vegano, vamos precisar de 350 ml de leite condensado de coco, meia xícara de chá de cacau em pó, uma colher de chá de óleo de coco, uma colher de sobremesa de extrato de baunilha ou essência de baunilha, meia colher de café de sal, chocolate granulado. Coloque em uma panela o leite condensado de coco, o cacau em pó, o óleo de coco, a essência de baunilha e o sal. Cozinhe em fogo bem baixo por cerca de 20 minutos, mexendo sem parar para evitar que queime. A massa do brigadeiro está pronta quando a espátula ou colher passar no fundo da panela, fazendo um caminho e ficar com uma consistência cremosa. Fica perfeita em 20 minutos no fogo bem baixo. Quando ficar pronta, despeje a massa em um prato untado com óleo de coco ou outro óleo de sua preferência. Guarde o brigadeiro na geladeira por no mínimo 30 minutos para esfriar e ficar mais consistente. Se puder, aguarde uma hora para a massa ficar com uma consistência perfeita de brigadeiro, mais grossa, firme e bem mais fácil para fazer as bolinhas. Quando o brigadeiro estiver frio, unte suas mãos com óleo e faça as bolinhas. Passe cada bola de brigadeiro no chocolate granulado e coloque-as em forminhas de papel. Está pronto o nosso delicioso brigadeiro vegano! Rendimento! Rende 9 brigadeiros bem grandes que cabem em forminhas de papel número 3 e 18 brigadeiros tamanho médio colocados em forminhas número 4. Olha, vocês não têm ideia do quanto que eu sofri para fazer esse brigadeiro. Tem umas receitas veganas que eu sofro. Desde 2015 que eu estou tentando fazer esse brigadeiro sem colocar uma barra de chocolate. Porque eu acho que é bem mais difícil, né? Você ter que ainda procurar uma barra de chocolate vegana, quem é vegano, para poder colocar para a massa ficar boa, para fazer bolinha, né? Eu posso dizer com certeza que o segredo dessa receita foi não colocar muito líquido realmente. Porque eu colocava muito líquido, eu colocava muito óleo, colocava o chocolate em pó que já tem açúcar. Então, quando derretia era mais açúcar ainda. Então, colocar o cacau em pó foi essencial. Então, eu diria para vocês que evitem colocar chocolate em pó. Prefiram o cacau em pó porque não tem açúcar. Essa receita de brigadeiro, ela tem que ficar o mais seca possível. Mas, ao mesmo tempo, ela ficava muito quebradiça quando eu não usava o óleo de coco. Então, eu coloquei apenas uma colherinha de chá de óleo de coco só para dar um brilho, só para dar uma elasticidade à massa. Porque senão ela ficava muito quebradiça. Mas, ao mesmo tempo, o óleo de coco também ajudou a quebrar a acidez do cacau. Porque eu tinha muito medo de lidar com o cacau. Porque eu estava acostumada a fazer minhas receitas com chocolate em pó que é mais doce. Quando eu fazia receita vegana com cacau em pó, ficava horrível. Mas, dessa vez, deu super certo. E uma coisa que, assim, é opcional. Mas, eu acho que foi importante também foi colocar a essência de baunilha. Lógico que o ideal é colocar extrato de baunilha que é mais natural. Mas, aqui em Salvador, eu não acho em lugar nenhum extrato de baunilha. Nem em casa de produtos naturais. Então, eu usei a essência de baunilha mesmo. A essência de baunilha eu botei principalmente para deixar mais adocicada a receita. E também para quebrar aquela acidez e um leve azedinho que tem no cacau em pó. Porque o cacau em pó não tem um açúcar. Talvez, se tirar a baunilha e deixar o óleo de coco apenas, Eu acho que pode funcionar também. Porque o óleo de coco, geralmente, ele tira a acidez também do cacau em pó. Eu digo isso porque eu uso vitamina de banana. E a minha vitamina de banana eu boto cacau em pó. E, muitas vezes, eu coloco uma colher de sopa de óleo de coco. E a acidez desaparece. Há uma outra coisa também em relação ao chocolate granulado. A maioria dos chocolates granulados que tem nessas casas que vende produtos para festas. A maioria não tem nada de origem animal. Mas, se você é vegano, lógico, sempre leia o rótulo antes para evitar que você compre um chocolate granulado com algum ingrediente de origem animal, tá bom? Há uma outra coisa. Eu deixei, inicialmente, 30 minutos na geladeira, logo depois que eu coloquei no prato. Mas, quando eu fui fazer a bolinha, deu para fazer com 30 minutos que ficou na geladeira. Mas, mesmo assim, ainda estava meio mole. O ideal é que você espere uma hora para você tirar da geladeira e fazer as bolinhas. Se você puder esperar mais de uma hora, melhor ainda. Porque, quanto mais tempo na geladeira, mais a massa do brigadeiro vai ficar firme. E você vai poder fazer umas bolinhas melhores, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse brigadeiro. Eu amei, ficou uma delícia. E o mais legal de tudo é que a gente não precisa sair correndo aí para procurar uma barra de chocolate vegana para fazer. Eu achei bem mais prático, mas ficou muito macio, muito cremoso, muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse brigadeiro. E se vocês gostaram, dê um joinha, compartilhe com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau!